São 12 horas e 25 minutos, solta essa sirene, Ricardinho, a gente vai pra Altazes pra dizer pra você que um homem foi preso, suspeito de ter cometido pelo menos 6 estupros e a população tentou invadir a delegacia pra agredi-lo. É destaque que a gente traz pra você, põe na tela. Daniel Cosme, de 18 anos, é suspeito de ter cometido vários crimes no município de Altazes. Segundo informações da polícia, ele é acusado de ter estuprado pelo menos 6 mulheres, a última, uma adolescente de 17 anos. O rapaz foi preso na noite desta segunda-feira. A população revoltada tentou invadir a delegacia para fazer justiça com as próprias mãos. Um vídeo gravado por moradores mostra o momento em que Daniel chega na delegacia e é agredido por um popular. Ele está preso no 39º DIP e está à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson Salvaterra. São 12 horas e 25 minutos. Olha só o destaque que a gente vai trazer pra você. O homem foi preso depois de esconder drogas dentro de peixes. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Carlos Adriano de Carvalho foi preso por tráfico de drogas na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, Carlos estava vendendo drogas em uma rua no bairro do Coroado. Com ele foram apreendidas uma porção de maconha e a quantia de 40 reais. Carlos foi encaminhado ao 14º DIP, onde foi flagranteado por tráfico de drogas. Renan Carlos Lopes, de 21 anos, foi preso com 23 tabletes de drogas no Nossa Senhora de Fátima, zona norte de Manaus. Renan já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas em Porto Velho. Ele foi encaminhado ao 6º DIP e está à disposição da justiça. João Carlos Pereira Fernandes, de 18 anos, e Pedro Henrique dos Santos, de 20, foram presos por tráfico de drogas no Coroado, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, os dois estavam vendendo drogas em uma rua do bairro. Foram apreendidos, junto com eles, 25 tronchinhas de ox, 140 reais, um celular, uma pulseira e três cordões de cor amarela e uma medalha. E lá em Tonantins, um homem foi preso, suspeito de transportar drogas dentro de um peixe. Segundo a polícia, a prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima, dizendo que o homem estava no porto do município. Quando a polícia chegou ao local, encontrou os peixes do tipo surubim e aruanã e identificou o dono, porque no saco dos peixes estava o nome dele. As drogas e o responsável foram encaminhados ao DIP do município. 12 horas, 12 horas e 27 minutos, esses foram os destaques para você que tem do outro lado. Tem mais notícia ainda, tem Emerson Santos. Eu ia falar Souza de novo. Emerson Santos, no Minuto Oferta. Vai, Emerson! É o seguinte, eu estou aqui ao vivo, viu, telespectador, aqui no Grupo Automix, para te falar de ofertas, novidades e também de lançamentos. E essa mega loja, pense em uma loja completa, melhor atendimento de Manaus, é claro, o melhor atendimento, né, Isidio Brando? Com certeza, Emerson. Toda linha de carros em um só local. Você vai encontrar as picapes, vão encontrar os SUVs, vão encontrar sedãs e hatches em um só local. São três lojas, é isso? São três endereços. São duas aqui na Desembargador João Machado e uma na Cidade Nova. São três endereços para melhor atender. Agora tem um detalhe, viu, está se apaixonando, né, telespectador? Tenho certeza que sim, preço justo, viu? Para você, é claro, ter o seu carrão, sua necessidade, para você ter o seu carro também no final de semana. Olha, tenho certeza absoluta que uns bons negócios você encontra aqui no Grupo Automix. Sabadão, tem, é, Sabadão especial, não é? Com certeza, e tem mais. Comprando o carro aqui, você vai levar quatro meses de garantia, tá? Quatro meses de garantia, oficina própria, tá? E toda essa garantia, só quem oferece é o Grupo Automix. E tem a promoção ainda, dá indicação ainda? Ainda, indicou o amigo, leva na hora, ele comprou o carro, indicou o amigo, comprou o carro, leva na hora, 40 litros de combustível. Então pronto, Delbrando, um grande abraço para você, boas vendas para toda a família Grupo Automix, viu? Obrigado, Emerson, volte sempre. Um abraço a todos, Márcio, eu vou ficando por aqui no Minuto Oferta, amanhã tem muito mais ao vivo, muitas ofertas e promoções para você. Eu volto contigo, Márcio Alasma, tá me devendo, hein, Márcio, tá me devendo, hein? O que é que eu tô te devendo? Tô te devendo nada. O que é que eu tô te devendo? Depois de quando chegar aqui, a gente se acerta. Tá acabando o programa da comunidade, o Agora Tá Chegando ao Fim. Muito obrigada pela audiência nessa terça-feira. Fica ligado com a gente, que amanhã tem mais a partir das 11, a gente se vê aqui todos os dias, como você já sabe. Mas agora, fique com a Socorro Sampaio, não fala Amazonas. Vai, Socorro!